Música Use salombas para aliviar todo tipo de dor muscular, tensões e pancadas. Salombas é um emplastro que por ser adesivo não dispersa os componentes. Salombas penetra totalmente através da pele, reduzindo a inflamação e diminuindo a dor rapidamente. Salombas é sucesso em mais de 50 países, é prático e custa muito pouco. Salombas, direto na dor. Daqui tudo se aproveita. Um sorvete que bom, um palito e a embalagem que pode se transformar em um Mercedes classe A zerinho. Mande o código de barras da embalagem respondendo qual é a marca do sorvete do seu coração. Boa sorte. Sonhos mais lindos, sonhei de que deras mil um castelo ergui. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofrer que dão mil venturas previso. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e nefria, entontece, és fascinação, amor. Ofertas ponto frio de verão, sol lá em cima e preços no chão. Refrigerador Consul 293 litros, 6 de 104,83, sem entrada e sem juros. Nesse verão, você pede o Ponto Frio Faz. Ponto Frio faz melhor pra você e ponto. Power Rangers, o filme. Uma galera com superpoderes, encarando altos perigos pra salvar o universo. Power Rangers, o filme. Nesta quinta, na sessão da tarde. Tá todo mundo de olho na Globo. Morreu nos Estados Unidos a atriz Edila Mar, um símbolo sexual do cinema nos anos 30 e 40.